As visitas às unidades de saúde seguiram em caravana. A imprensa estava toda lá e também foi acompanhada pelo prefeito Márcio Reinaldo, o secretário de saúde Brino Simões, assessores e pelos vereadores Padre Décio Ismael Soares, Marlí de Luquinha e João Evangelista. No bairro Canadá foi inaugurada a estratégia de saúde bucal. No bairro Bela Vista, inaugurada a nova sede do ESF, que antes funcionava no CAIC, professor Galvão. A gente já funcionava no CAIC, então era uma unidade que ficava longe para a população e aí essa inauguração, sendo aqui no bairro, numa localização muito boa, ficou muito melhor para os pacientes. A gente atende uma população em geral de mais de 6 mil pessoas, porque a gente está redividindo a área, mas a gente atende por dia mais ou menos umas 50. Já nos bairros Jardim Europa e Manoa, o prefeito inaugurou as unidades de estratégia de saúde da família consideradas portas de entrada para atendimento da população no sistema único de saúde. Nós vamos oferecer a demanda que não está no caráter de urgência. São aquelas pacientes que têm alguma necessidade de consulta, mas não precisa ser imediata. Temos as nossas demandas, que são outras vagas que podem incluir um paciente que tem uma necessidade de consulta mais urgente. Fazemos também curativos, visita domiciliar, fazemos o acompanhamento de pertenço, de diabético, de criança. De um modo geral, a gente acompanha a família desde a gestação até a fase do idoso, em todos os seus aspectos de necessidade. A gente fica mais próximo do paciente, tem as visitas de agentes de saúde comunitários, tem a visita da enfermeira, do médico, a gente fica muito mais próximo do paciente. Em Sete Lagos, a ESF iniciou suas atividades há 13 anos. Atualmente, a cidade possui 45 unidades de estratégia de saúde da família, o que corresponde a uma cobertura de aproximadamente 75% da população cadastrada. Hoje, a gente está vendo todas essas equipes funcionando, aumentando o número, chegaremos a mais de 50, estamos na faixa de 45, vamos superar 50, e dar uma abrangência de atendimento da saúde da família a todos os pontos da cidade. Esse é um sonho, é um ideal, é uma promessa e está sendo cumprido. O dia foi também de lançamento de programa e, desta vez, o público é o trabalhador. O programa Saúde no Trabalho, trabalhar sim, adoecer não, é embasado na portaria 1823, que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador. É um trabalho que a gente precisa fazer, que também estávamos em dívida com a população da cidade, que é de atuar junto às empresas, evitando as chamadas doenças do trabalho. Então, nós vamos atuar com uma equipe multidisciplinar, visitando as empresas, orientando os trabalhadores sobre os procedimentos corretos que eles devem adotar no exercício das suas funções, evitando, assim, doenças. E caso, infelizmente, essas doenças venham a acontecer, daremos um suporte na nossa unidade, que é o SERESH, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, para que eles sejam atendidos por nossos profissionais. Outro anúncio foi a abrangência de 100% do programa Saúde na Escola. Até janeiro de 2013, Sete Lagos não havia aderido a esse programa. E, graças a um esforço muito grande de toda a equipe, nós conseguimos, em pouco tempo, atender a todas as escolas. Eu falo que esse programa é a menina dos meus olhos, porque a gente vai cuidar da criança e do adolescente, especialmente no trabalho de prevenção dos cuidados, para que eles não se adoeçam, para que eles não cheguem às drogas, para que eles sejam até disseminadores das questões de saúde pública. Um aluno bem informado pode ser um grande soldado no combate à dengue, por exemplo. Já o prefeito anunciou novas parcerias que estão sendo firmadas para a área de saúde, com o apoio da Microsoft, e para a área de educação, com o suporte da empresa Google. A grande notícia, porém, foi a aprovação oficial da Faculdade de Medicina. É o resultado das articulações, do trabalho, e aquilo que estava sendo idealizado há mais de 10 ou 20 anos, e não se avançava por falta de vontade política ou de mecanismos capazes, nós estamos mostrando que, com certa articulação, com boa vontade, com amizades, a gente chega lá. Eu espero que para breve, eu acho que até o final deste ano, nós temos muita coisa já acontecendo.